Fala galera, eu sou o Marcos Matos, sempre trazendo a melhor opção. Dessa vez, câmera da Intelbras IM7, essa câmera que tem infravermelho e também filma coluna da noite. Quer comprar essa câmera? Aqui em cima vai aparecer o WhatsApp para vendas. É uma câmera Full HD, lembrando que ela tem autotrack, você pode deixar ela automático e ela vai seguir as pessoas no ambiente quando tiver aquela movimentação. Manda notificação para o celular, você pode controlar ela facilmente. Então é uma câmera que eu realmente recomendo, uma câmera que eu posso falar, é boa? Sim. A melhor câmera que eu já testei e já utilizei, Intelbras, é uma marca realmente que você pode comprar sem medo. E eu sou o Marcos Matos, o rei das câmeras, sempre levando a melhor informação comigo, papo é sério. Aqui não tem brincadeira. Vem pra cá, eu sou o Marcos Matos. Deixe seu like e inscreva-se no canal Marcos Matos e você, o rei das câmeras.